Aranguejos Era bem isso meu irmão Alimento sempre bem vindo Obrigado pelos alimentos grátis Moira Volte sempre Vá se esconder na sua devida insignificância Agora Só quero parar de lutar contra o Skaven e o Elfo Negro Porque eu não aguento mais o... Ah velho, o cara não fez isso Nossa, o cara não fez o terremoto ali Nossa velho No turno que eu ia ter a guarnição Apareceu a merda Do Engenheiro do Fim No único povoado Que ele não podia explodir E ele vai lá e causa o terremoto Ou filha do mamãe velho Esse cara em marcha aqui também em abraços Lodge de crescimento punível A gente vai esperar encher como sempre Ah lá velho, perdi a guarnição dessa bagaça Agora A gente vai esperar Não vai esperar Um 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 Mas se não atacar esse exército, ela virá com outra pessoa de mim logo, logo. Hum, ele voltou em marcha. Se eu pegar uma emboscada, o sucesso está ao nosso lado. Tá, mas calma aí, eu tenho certeza que vai dar bom, acho que é esse aqui. Aí. O cara já veio marcha usando de mim aqui, né, moscando. Só esquiva escravo, vira comida. E apareceu outro exército de Nagariff. Skavigoro, está preparado... não, esse está preparado. Esse preparado é feito com pedra dimensional e o sangue de várias criaturas, provoca efeitos devastadores. Tá, só colocar o ponto aqui e já lança a batalha, gente. O Imundo, o nefasto fragmento de pedra dimensional na órbita ocular esquerda de Tegote influencia seu cérebro e aumenta sua força. Vira mais 5%, essência global 10%, reativação menos 50% para a matira das feras e mais um uso. Ou seja, a gente pode invocar agora dois ogros voedores na batalha. Coleira de choque. Mesmo as monstros de cidades mais cruéis e impetuosas podem ser encorajadas a obedecer com um rápido choque de eletricidade dimensional. Ok, vou bufar os monstros aí. Eu não alcanço o cidadão aqui. Se eu for chutar, ele provavelmente vai querer atacar os monólitos, porque é onde não tem tanta guarnição. Então vou tentar fazer emboscada. Estou fazendo emboscada nessa galera aqui... Estou indo, estou indo! Estou indo, estou indo! Sim! Deu certo! Enquilta a batalha... ou outra outra outra! 1-1-1-1 aqui, abobinação do outro lado, os voedores todos, dois ali, ok, ok, os projéteis, só escolher qualquer um alvo aí também, diferente pra mim, ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui, 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 chefe, vem pra cá, ataca aqui, aqui, vocês já botei o alvo, abobinação, vem pra cá, o grupo voedor, vem vocês três nesse aqui, vocês aqui, regimento anomado, vocês aqui, vocês aqui, aqui, vai pegar o general deles e as threads, que acho que não manda atacar ninguém, aí. You picked the wrong house, fool! E aí, chegando o general deles, dois tapos, ele cai, velho. Crona, acerta-nos! Então, deixa eu ficar apanhar, lagando-se na praia que eu tô indo pra cá, tem a pão de duro, sai? Aplante-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-bom-e-e-raltheo! Eita porra, eita porra, eita porra Mordeu o pezinho ali, velho Mordeu o pezinho, velho Mordeu o pezinho, velho Sim, sim, sim Desculpe, desculpe Luta, luta Meu Deus Eu não vou morrer hoje Não, não, não Isso é triunfo Bom Acabou Felizmente eles estão em marcha Eles correram Então Vídeo Não come, pôr Pegar esse povoado aqui com 13 na guarnição Seria deveras difícil Mas só nossos heróis Eu acho que segura, velho Essa briga Junto com os regimentos renomados E a bobinação E eu preciso tirar a povola dela, o problema é que ela tem outro exército aqui em cima Que dá uma corridinha também, né Aqui, ó E aí Dá pra fazer embooscado E acabar com esse exército aqui, aí eu não fico com preocupação nenhuma Não, vai ser muito fácil, né Desenvolvam eles! Vem cercando pra cá, pra cá, pra cá... Não preciso cercar todos, mas... Só mais 1-taps... 1-taps, 1-taps... Aê! Abre o alimento! Vamos! Alimento! Abre! 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 Pega alimento de novo! Aqui é o meu, o meu, o meu! Engenheiro mestre! Eu sou Warlord! Aqui tem a Sombra de Anlec, que é aquela onda de choque dos Elfos. Eu poderia pegar mais um Ogro Roedor para ajudar nesse ataque aqui. Por que não? Acho que é isso que a gente precisa. Aí eu tiro mais uma cidade dela. E a guerra está prestes a acabar. Espera aqui vocês. Aqui vocês, quem é escravo, pode jogar lá para tancar as flechas para mim. Você, a atalhada, vai esperar aqui atrás. Escondida, se der, ou só ficar aí parada mesmo. Regimento enormado, espera aqui. Tá, vem aqui vocês, quem é escravo, você joga lá. O resto vem aqui. O que, o que? O que? Escondida com seus olhos. Escondida, escravo! Agora sim. Agora sim. Então, venha! Hornbrat, cern, cern! Clanbrat, spears! Eu, eu concordo! Clanbrat, spears! O que é isso? O que é isso? Estou preso! O que é isso? Caraca meu rato apanhou muito aqui em cima Eu não achei que ele ia apanhar tanto assim não Porra é herói Caraca é bem tolo Meu chefe Perdeu bastante vida Tem uma iluminação que está só de olho no show Ao invés de lutar Salve o nosso carinha aqui Socorro Vem aqui as triads O limite o nomado vai ali Calacto O clã de abençoa me Destruir o SEGAL Vem aqui As novas de abençoa me Destruir o SEGAL Mano, não é nem questão de trabalhar, se você tiver uma conta da Amazon Prime, sua família e alguém tiver, você pode linkar na sua conta da Twitch e dar um sub gratuito, mas se não tiver, não precisa de sub, você pode assistir de graça a parada. Sub é para quem puder dar e quem quiser ajudar o canal, mano, não precisa ter sub, velho. Não, não esqueça não, bicho, calate. As lives continuarão normalmente, velho. Dá para o menos salvei meu herói ali, portão está mais organizado. Estamos aí para isso, mano. O conteúdo é gratuito e sempre será, velho. Por aqui, por aqui! O que? Muito bom! Boa! O poderoso guerreiro! Eu, eu! O poderoso guerreiro! Eu, eu! Finalmente pegar um portão. Eu venho de uma, não, não vou me dar a outra. Mais uma, eu venho de um lar de quatro quadro, uma. Baço no botão! Curto de Perdoa que teu monta por render meu herói! Desse muito animado! Precisa, vou morrer, morrer! Minha carne é perdida. Me... O que? Apenas seus cifras! Lá, Lá, Lá! Apenas suas cifras! Vem aqui para o Mundo! Apenas suas cifras! Comprado! Os corredores da Arca Regra O que você quer dizer? Eu sou o maior inimigo! Você é o maluco de vengenço? Você não iria daria! Vou dar uma ideia para mim! Eu sou o maior inimigo! Eu sou o maior inimigo! Você é o maluco de vengenço? Você não iria daria! Você não iria daria! Coloca o telo... Põe esse aqui pra aumentar a força da arma... Ah, se bem que se aumenta 2% e deixa... Ah, agora o senhor da guerra pode montar num horror da ninhada também... Antes ele só podia montar num quebra-ossos, que é o Groeder... Legal, colocaram essa opção pra eles também... Aumenta a liderança então, vai... Coloca aqui... Que eu preciso recrutar ratalhadas... Que a situação está tensa dramática, velho... Substituir essa galera aqui por corredores noturnos de fundas... Esse daqui... Libera Quimera Hatch level 3... Hummm... Interessante... Ah, eu acho que eu sei o que aconteceu... Porque essa construção dos monstros, como eu falei... Eu só tinha dois níveis no... No jogo antes dessa DLC, né... Que era o nível 3... Que liberava o Groedor... E o level 5 liberava a Bulminação... A Quimera Hatch ficava no level 5... Só que ele ainda está considerando que só tem dois espaços... Ao invés dele vir nesse aqui... Ele vai no segundo espaço que era o level 5 antes, né... E a Quimera Hatch está liberando o level 3 agora... Mas provavelmente o cara deve arrumar isso depois, velho... Mas provavelmente o cara deve arrumar isso depois, velho... Mas por enquanto... Não vou reclamar... Ahn... Rataiada ajuda, Rataiada ajuda, velho... Skaven é tudo a base de números, mano... Enche seu inimigo de números até ele cansar... Hummm... 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 É aranha... Morcego... Desbiche tudo feio lá, velho... Pode ajudar, velho... Bom, mais uma emboscada aí nos elfos... Vamos lá... Hummm... Meus lobinhos... Vai pegar os arqueiros deles, né... Como sempre... Beleza... O Grupo Roedor vem aqui... Uma abominação aqui... A outra aqui... Trote vai pegar o general inimigo deles... Você fica aqui... O Horror da Ninhada aqui... Ratatralhadoras... Tem algum lugar que eu consigo fazer vocês começarem atirando já? Tá, daqui não dá, mas vai dar depois... Rataiadas fica aqui... As outras rataiadas aqui... Praga tempestuosa... Pode ficar aqui do lado da abominação... E... Esqueci de colocar alguém... Sim... Uma rataiada de escudos... Que pode vir aqui ajudar... A cercar os arqueiros deles... Talvez nem precise, né... Mas... Vem aqui vocês... Vem aqui... Vem aqui... Vem aqui... Vem aqui... Vem aqui... Que daqui a pouco vai aparecer mais outros arqueiros deles... Vem aqui... Vem aqui... Abobinação... Praga tempestuosa... Você joga aqui no... No meio dessa galera aqui... Você... Vem pegar... Sad... Sadrina? Sadrina... Achei que era Sabrina... Mas tudo bem, né... Tá... Lembrando que vocês já podem invocar os ratos de vocês... Mestre mutador... 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 Peraí que agora... Apareceu mais arqueiros deles... Vocês vêm aqui... Vem aqui... Vem aqui... Pega essa galera aqui... 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 E... Pode ajudar a cercar em qualquer um deles aí... Que tá bom... Desirem do um ando que vai escuro... Cabe... Vem aqui... Vem agora... Hein... Ai.... Só falta também... Não por... Não pode! É que musculpa! Como trumpetок! Bem agora... Sai fora aqui que você está apanhando muito Pode perseguir aqui os arqueiros deles Posso colocar mais um rato aqui então Vocês podem ir para cá, perseguem essa galera aqui Perseguem esses daqui Pega esses daqui, pega esses daqui 14 segundos para o outro cachorro ainda Vai atrás que esses daqui não estão em marcha Já deve ter dado tempo né Vem para cá vocês Não vai dar para alcançar ali ainda, tranquilo Aqui já tem 3, pode ir para o próximo Vai para o próximo grupo aqui Só tem um, tem 12 ali, pega aquele lá 9, aqui tem quantos? 4 já foi, o resto do cachorro limpou esse grupo aqui também Fugiu um grupo ali, espero que tenha sido eliminado a maior parte Só tem 2, 9 aqui Aí o grupo tem 9 Pode acelerar Alimente os atos, carne de elf tostada é uma delícia Exatamente Temos que alimentar nossos cachorros de alguma forma né Se não eles começam a comer os esquenta-escravos Boa noite rastir Podia estar jogando long, mas estou aqui para redimir os muitos meses que fiquei longe Há quanto tempo? Ixi cara, não precisa ser redimir de nada não Normal a gente dar uma sumida de vez em quando Esquenta não Eu acho que não vai assumir o exército inteiro então eu não vou matar os general deles para não viremos de vida cheia depois né Tá, vamos pegar aqui o alimento O cara caiu na emboscada Liberamos aqui do regimento renomado Bom agressor, bom ataque aqui é guerreiro experiente e superioridade numérica Franco atiradores de natibuboi Eles podem até literalmente estar caindo aos pedaços, mas esse bando de malta-capilhos tem uma precisão mortífera e insuperável Aceito, ta saindo do outro lado do mundo, não é meu problema Gladiadores das profundezas do inferno Cara, que nome? Ogos voedores Só os espécimes mais robustos sobrevivem ao nível mais baixo dos 9 círculos da fossa infernal Onde fica o campo de provação escuro como o breu infestado de aberrações Ok Mais uma batalha a gente consegue liberar o lote ali do tanque Vamos colocar esse aqui agora que faltou né Pra ele ganhar vigor perfeito Fome avassaladora Os experimentos em si mesmo aceleraram de forma radical o metabolismo de trote Por isso ele não sente cansaço Mas entra em frenesi quando está com fome Quem não? Quem não entra em frenesi quando está com fome, não é mesmo? Pode colocar duro de acertar Pode colocar duro de acertar Já que você está na montaria É bom você ter um jeito melhor de tancar É, a coluna de roté que pegou praga A guarnição está horrível ali Se ele atacar provavelmente ele ganha Mas eu vou ignorar o cidadão e vou rushar pra cidade do Thread Nem que eu transforme ele no meu vassalo mas... Legal que todo mundo pegou peste menos a gente aqui em volta ainda bem Propaganda de sneakers, foda-se Podia patrocinar melhor aqui né velho Queria ganhar uns sneakers grátis Tira uma ratalhada Põe o agrovoedor de regimento enomado aqui Que muda de um pro outro Mais status e ele tem a fúria dos Norse Canas ali Quem me assiste? O Pilar é a ultima que falta pra gente pegar a província né Meu, meu comandante Eu sou o Warlord Meu, 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 meu Vassalos velho É bom ter um aliado aqui já que todo mundo me odeia né velho Eu não vou ter um aliado que não seja ele Provavelmente ele quebra a aliança mas... Custa nada tentar Custa nada Há tantos texas 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 Estão bem na defensiva ali as irmãs Ah, me alimenta Me alimenta Eu não acho que isso 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 É o Senhor Eu vou ajudar Estou indo pegar a cidade Aí dá pra transformar eles nessa aqui já E eu tenho que pegar minhas cobaias de algum lugar né velho Que seja dos meus vassalos Até que a gente vai ter que fornecer alguns esquivins escravos aí Pra gente se alimentar nossos carinhas Ele vai emboscar a gente Com o que ele tiver aí ó Ou não, ele voltou pra cidade dele Achei que ele ia atacar a gente com tudo E passamos mais um turno sem pegar peste até então velho Thoth aí fez experimentos Tá usando máscara né velho Em tempos de pandemia aí É bom usar máscara Thoth aprendeu isso Tá usando máscara aí ó Zero infecções do nosso exército Todo o arredor tá todo mundo aí fudido de peste velho Aí lote superior Você sevaziou o tanque de crescimento Revelando lote superior de espécimes monstruosos Suas novas unidades estão prontas para serem recrutadas No painel Tá, agora veio o grovedor Horror daninhada Abominação É bom saber que muda né Ao invés de verem duas abominações Agora veio Uma e uma horror daninhada Que eu não me engano Queria ter dinheiro pra comprar o jogo Então rastro Deixa na solicitação de desejo da Steam velho Que de vez em quando cai uma promoção muito boa velho Se eu não me engano tava 30 Nessa promoção que veio agora da Steam de Primavera De 150 para 30 reais velho O PC aí é uma história mais difícil velho Eu tive que começar a trabalhar pra montar um PC Para conseguir montar o PC que eu queria pra jogar as coisas velho Aí demora um pouquinho mais mesmo velho Tinha ficado 30 da promoção Acho que tá ainda velho Tá de 1 né Promoção da Steam Vem para os túneis Ah suave Morreu ninguém Interrezo 2 Eu acho que Era o 1 Vai dar uma olhada aí velho DLC também deve estar em promoção Eles sempre colocam tudo em promoção velho Tirando a DLC que lançou agora né Obviamente Ah Ah Não vai rolar gastar do meio que tem nesse aqui não Não vai rolar gastar do meio que tem esse aqui não Província garantida Provincia garantida É um da discord Isso é uma discorda surrada É um elmo de bronze coberto de símbolos ressequidos que distraem e perturmam qualquer agressor Essa é uma província que traz uma vitória Provincia garantida Ouro que traz uma vitória Tome! Tome! Tome de tome! Eu tenho que comer e comer! Tome de tome! É hora de comer e comer! Tome de encontrar... Tome de tome! Nossa, o cara vai vir de reforço estando aqui, velho! Como isso? A cidade está aqui! O cara que está aqui está dando reforço? Esse aqui? O que? Tá bom! Quem sou eu para falar que não não é mesmo? Hum... Qual que era o meu bichinho que dava... Que ele soava aqui, velho? Ah, esse aqui! Que soa igual propano! Acho que vou colocar dano de fogo para um dos meus cachorros, velho! Olha esse daqui, ó! Tem cinco melhorias aqui! E esse daqui de ataque veneno... Vai para um cachorro... O outro que tem dando mágico! Vai ficar dando mágico, veneno... Se bem que... Não, não vai ajudar! Lobos, ratos, veneno... Vocês perderam o ataque de veneno de vocês? Deixa eu colocar a bandeira... Vocês ganham de volta? Acho que sim! Vamos lá, chutar o Threat! Os cachorros... Os cachorros ficam aqui... O exército mais forte que tem é o do próprio Threat! Vamos arrumar essas zonas de ratalhados aqui... Poderam da explicação! Poderam da explicação! Os cérebros ficam ligados... Poderam com chorros? Tem muita razão de alegria... Tanto terrível... Todos ficam cuidadosamente... E esse daqui do lado é um ogro roedor normal. Ele tem uns espinhos muito doidos aqui, mas esse aqui também tem. Vamos lá! Cadê o Threat? Pega aquele engenheiro demologista ali. O Moedor Dimensional ele pode pegar também. Aqui a gente pode colocar os cachorros. Vamos pegar os caras de projetos deles. O Moedor Dimensional ele tem uma roda da morte, é que ele começa, se não me engano. É, mas eu devo ter o exército dele em batalha já. Como é que a roda da morte está aí ainda? Eu acho que está lá no meio da galera, velho. O Threat não dá, a mínima. 6 dias de 3, 12 anos. Quem é que a roda da morte está lá na parte de um doceiro, né? Seja, seja, seja. Para os belgrados. Pronto. Pronto. Pega o dentro. Eu tenho que ir para morrer. Descarno, descarno. Oh meu Deus, a força ajuda-me! Muito bom, mestre! Muito bom, mestre! Vamos chamar mais um grumador! Sim, 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 sim! Oh meu Deus, isso nunca iam acabar de acabar de acabar! Atenção! Atenção! O que? Não! O que quer? Fale! Oh, Deus! Nunca, 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 nunca! O mestre do espectáculo! Atenção! O mestre do espectáculo! Atenção! 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 O mestre do espectáculo! Controle total! O mestre do espectáculo! 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 O SSS! Polidor de sino! Sim, sim, eu quero tanto brilho que dê pra ver o seu rosto. E tanta limpeza que dê pra comer em cima! O morteiro avalanche! Este... é top! Após estudando as funções básicas de um morteiro, o clã esquisito readaptou munições de Globos-da-Morte boa sorte para equipar nessa equipe armada com uma terrível artilharia. Sarnentos da Peste, monge da praia com incensários. Boa sorte para quem tentar chegar perto dessas criaturas perversas e pestilentas e matá-las sem se infectar no meio do caminho. Covarde de corpo e alma, dar minha volta e fugir sob o pretexto de voltar com reforços ainda assim é fugir. Para piorar é um feito digno de um covarde de marca maior. Derrotou o Tread Rabotinho. Velocidade mais 12%, liderança mais 4 durante batalhas de interceptação subterrânea. Vamos colocar aqui que eu quero buffar as minhas unidades. Aqui pode colocar a imortalidade, não quero perder meu herói a level 20 e defesa corpo a corpo. A galera é retorcida, tira esse daqui. A gente vai colocar varnição, decreta pode colocar de alimento. Como é que tá aqui nossa subterrópole nas árvores? Ainda tá de boa, né? Tranquilinha. Só gerando dinheiro. E ainda não separei nenhuma vez os 5% ali. Rezang, rei dos ratas. Ok. Só pera aí. Vou colocar no... desse daqui, velho. Um dos ratos, vírgula, ô louco. Pronto. Ainda tem que fazer o pink e o cérebro também, que tinha pedido aí, velho. O pink e o cérebro, o cérebro e o pink. Um é um gênio e o outro um imbecil. Eles vão se matar na nossa cidade agora. Aí é só subir ali, bater o nome infernal. E eu posso continuar a atacar as florestas de Zelda Floresta. Que tá difícil de continuar essa empreitada, velho. Eu tenho um negócio pra gastar, né, velho, de mutação. Vamos gastar. Vou buffar uma briga tempestosa, velho. Eu quase não buffei ela. A chance de estabilidade é baixa. Vamos colocar... Esse aqui de negócio raro. Ganhou... Nossa! Ganhou a resistência magia. Armadura mais 20. E Freze. Só deu até pegar esse aqui. Top. Dando por furante mais 5, ataque corpo a corpo mais 5. Esse daqui vai ser mais útil. Continuamos de boaça. Por que eu não posso pegar essa? Eu acho que tem que pegar aqui também, né, nível de unidade mais 5. Porque eu não peguei quase nada da infantaria ainda. Então a gente pode colocar... Pronto. Aí eu libero essa daqui, que é velocidade e defesa corpo a corpo. Essa resistência física seria top de colocar pra nossa praga tempestosa. Vamos fazer o seguinte. Pega esse daqui. Aí libera esse pra você. Ok. Sucesso. Eu tenho a praga tempestosa mais sinistra do mundo, velho. É só isso que ela é. Ela é uma unidade com 110 de armadura, tá? Ela tem 15% de resistência magia, 20% de resistência física, mais 20 de armadura, dano perforante mais 5. Ataque corpo a corpo mais 0, porque uma dava bônus e outra tirava. E frenesi. E ainda tem coisas que dá pra pegar aqui pra frente, velho. O que é necroparasitas, velho? O que é necroparasitas? Sei lá. É, velho. Experimenta ali, valeu a pena. Pior que nem é hack, velho. É só experimento genético mesmo. Ai, ai. Com isso que dá imaculada pra segurar a corrupção, né? Sempre bom a corrupção escrever não ficar muito alta. Senão você se ferra de... Ordem pública. Aquele outro azul dá mais bônus. O azul é que ele tá numa linha de melhoria acima. Tipo, a primeira linha é verde. Aí a segunda também é verde. A partir da terceira é azul. E a última é roxa. Que é os bônus mais sinistros. Mickey tinha um pedido já também. Ratatullo? Mas eu já coloquei Ratatouille. Não tem Ratatullo. Aquele clã de ratos que o Malekith começa em guerra tá vivo ou eu ouvi errado? Ahn... Tá vivo. Porque eu bati no Malekith. Antes dele conseguir bater nos ratos. Ataca logo, caramba! Eu ia transformar ele em vassala, mas o jogo não deixou, então... Facção destruída. Clã Richter. Daqui a pouco eu vou ter que ir pro meu programa? Ok. Sem problema. Se acabar de passar o turno, já lança a batalha ali, velho. Falta segundos, né? Aguenta aí, gente. Beleza. Autoritária. Posso parar de ser despopulado com baixadinha pública. Eu realmente não lembro quem é o Ratatullo, mano. Eu lembro de Camundongos Aventureiros. Que eu assisti a essa porra. É a Moira que tá ali? É a Moira que tá ali? Hummm... Hummm... Eu sou o Warlord. Faremos o seguinte... Que eu sou o Warlord. O que é o Warlord? O Warlord? O Warlord? O Warlord? O Warlord? Mãe o Warlord? A Moira! Eu não posso me enxergar! Vou matar! A Moira! A Moira! aqui, Elixiris mutagênicos, as poções com infusão de pedras dimensionais transmogrificam as cobaias um tanto inocentes, pelo menos as que sobrevivem ao processo e se tornam melhores e mais fortes. Agora lembre-se de todas as mutações que a gente já faz, quando as unidades atingirem o nível 7, elas vão ter 15% de essência física, mais 10% de armadura e mais 5% de liderança. Então nossos mosquinhos acabaram de ficar um pouquinho mais fortes, só um pouquinho. Tá, continuamos imune à doença aí da peste, então continuamos aqui em direção ao Alifenar agora, porque eu não vou conseguir atrás dos elfos enquanto Alifenar estiver na minha retaguarda para me atacar. E agora vamos aqui bater na moira, né, para ela prender. Pronto, vamos esperar o reforço, acho que nem precisa, eu tenho ratalhada lá, nosso morteiro vai fazer a festa enquanto isso, o alcance dele é um pouquinho baixo, mas só precisa se aproximar um pouquinho para ele começar a jogar umas bombas aí. Pronto, vamos sim! Pronto, vamos esperar! Pronto, vamos tomar uma bomba lá! Vamos lá moira, vamos brincar! Crasse, com umaena carga de fogo. Pronto, beste, chato! qualified! Que tal Hatskins para aqueles lobisratos, não lembro se é esse o nome, é esse o nome, mas o que eu decidi, nome da unidade você quer colocar? Hatskins? Pode ser, mano. Lá vem bomba, abaixa que lá vem tiro. E divide, pô! Esse morteiro aí é um pouquinho forte só. Por que nós estamos nos movimentando? Agora que eles estão se movimentando a gente pega aqui o ansefador deles sozinho. E vocês dois pode acertar a Moira que vai estar aí no sino dela. Ou seja, sino não, no caldeirão. Agora, está pronto agora! Oito, por favor, a água! Estão prontos, prontos, prontos! Estão prontos, prontos! Estão prontos, prontos! Boa! 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 Saberam você! Vou sair daqui você A morteira chutou mais um arqueiro deles embora Saia daqui Moira, ninguém gosta de você Vamos ver ela caindo do caldeirão só pelo menos Derruba, 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 derruba Derruba, derruba, derruba Acho que não vai dar para derrubar não Esse cara está com pouca vida Morreu Ainda morreu? Caraca Tancou bonito Não vou ver a Moira caindo do tanque Vou sim E... Tei Caiu Jaza o corpo da velha no chão aqui Muito bem Moira Foi neste momento que você sabia que havia cometido um erro em nos atacar, né? Eu sou grande Você não é morto Sim, sim Vamos pegar aqui sem gastar alimento Anel de rubi da ruína O mago conjura uma bola de fogo mágica Espera, conjura uma bola mágica de fogo Em ebulição e lança sobre o inimigo próximo Ok Tem um porto aqui Top Esse aqui acho que nem precisa Não cobra tributo por enquanto Niche pestilento Eu não vou conseguir fazer isso agora O porto aumenta 150 de renda? Não, maravilha, né? Mas eu aceito Esse aqui vai aumentar só 10 Então é uma bosta Aumentar a ordem pública é bom Já que a corrupção esquerda está aumentando Quais tipos de senhores de scaling tem mesmo? Uma grande variedade, velho De profeta eles tem profeta da ruína Profeta da praga Ambos com escola de magia diferente Tem o mestre assassino O mestre bruxo E o senhor da guerra De herói você tem o... Chefe O feiticeiro O ratoeiro O engenheiro demonologista E o assassino O que eu vou colocar? É um jeito de colocar Repetir Deste Eu vou fazer o mesmo Eu vou jogar aqui O negócio da Quimera Hatch Se bem que, deixa o negócio de fantaria, eu preciso trocar para a Praia Terpestosa. Tem profeta da ruína, acabei de mostrar. Acabei de mostrar que tem. Vibe de paz. Vai ser difícil, o cachorro na rua. Pacto de Inagressão? Cara, eu aceito. Vou falar para você que eu estava esperando só alguém pedir, porque está difícil. Guerrilheira. Nossa gente chega lá, mata e esfola quase todo mundo. Aí corre, deixa a segunda level e vai terminar o serviço. Isso, isso. É exatamente essa tática. Ainda mais que a corrupção dos Northcans não afeta a gente, velho. Não tem problema nenhum daí com eles. Ordem pública, sempre bom. Pegue ordem pública. Vai fazer cerca aqui já, sedate congelada. Você vai morrer, morrer! Acho que nem um presente de ato para invocar, mas sim põe os dois, só para garantir. Ao menos não tem problema nenhum, mas não tem problema nenhum. Não está em casa! Não sabe? Vamos fazer o meu lugar. Porque o cara já está me arrumando, eu já tenho que entrar em casa com o melhor, mas é o melhor. O que está acontecendo? Arranca, Vicky! Próxima unidade, já tirou metade da vida. Espera aí, eu vou adorcer a sensação muito rápida! Segura a emoção aí, velho! Só a extração! Pode continuar atirando no meio ali por enquanto. Essa coisa está movendo e indo! Preparo para morrer, morrer! Preparo para morrer! Warlord! Estou triste! Cadê? Ah, eles separaram! Estou triste! Não só separaram, como o meu morteiro mudou de alvo sem eu ter pedido! Pode entrar aqui agora, pegar essa galera Põe uma ratalha aqui para ajudar Criado! Calma a minha! Vão terá solto! Morte! Tão atirando o nosso morteiro! Sem desigualdade! Estão atirando o nosso morteiro! Atirando o nosso! Atirando o nosso! Atirando o nosso! Atirando o nosso! Bom dia! Heisen, corre! Tiro aqui nessa dança pavorosa aqui. Tem um monte de unidade nossa sendo junto no meio ali, mas... Quem liga? São skapings. Um grande abraço! Veranda! Tira o plano! 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 Clanrats! Tira! Tira o plano de destruição! O plano de destruição é o plano! Alguém regiaste Overlord? Com certeza! Einzullgull! Albedo Isso, tiro para acabar a batalha Tei! Poo! Ah, não, acabou Top Agora só tem mais uma Cidade da Moira Perdemos duas ataiadas, que problemão A vitória Diga, diga os clãs Anel de Rubida Ruína Minha cidade é sempre melhor É, aqui como só tem os norsicanos Nada para se preocupar Car o arco No próximo turno já tem muralha Aqui em cima tem muralha em tudo E a Moira só tem essa cidade aqui agora Da campamento de Mungi Que eu espero que esteja vindo aqui Uma unidade norsica Por ter presença de corrupção De personagens Eu diria que está vindo uma unidade norsica Para limpar ela Estou torcendo para que seja isso Mas O trote é tão sinistro Que passou a peste Ele não pegou a peste Está inteiraço Nada aconteceu para ele Ele falou peste? Nem vi Fazer uma emboscada aqui Eu queria parar ele para trocar minhas unidades de infantaria né Mas Não da para deixar o Alifanar montando exército Quanto isso Quantas horas essa campanha já Considerando que eu fiz 4 horas na ultima live Está em torno de umas Sete e poucas horas De campanha Sete horas e meia velho Pelo time que eu estou vendo aqui Hum Hum Eu não sei Eu queria melhorar essa bagagem aqui logo Mas não vai dar Estou em conflito Esse aqui não vai me ajudar em nada Melhor esse aqui para aumentar a imaculada Esse aqui é um item imaculado para 2 também Vamos guardar essa ainda Electra Fudeu Fudeu Os caras estão apelando para os caras da Marvel agora Se chamaram até a Electra para lutar para o Alifanar Estou cansado com dor mas estou aqui Pensa pelo lado do bom Assistir minha live só dá dor pelas piadas ruins Ok O que foi esse ataque velho? O que foi esse ataque? O que você espera conseguir com isso? Vamos aguardar nossos reforços da superfície chegar ali Tem que virar? Tem que virar Patiparam Ssssssssssssssssssssssssssssssssss Vamos fazer eles chegarem na floresta sem nem saber o que está acontecendo, para eles menos perceber, vai parecer um monte de rato aqui, só tipo, ah, ratalhado do malandro, cara. Olha o ratinho, cadê o rato, cadê o rato, olha o rato. Oh, 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 ameaçou ir para lá, vem para cá, vem comigo, vem contigo. Errei. Ok, vamos para cima aqui dessa galera. Vocês podem incomodar a vida do cara aí, mas o resto vem para cá. Opa, e aí, beleza? O nome da Discord é que assim todo mundo fica precisado de ratalhada. Opa, alcançamos ali para acertar eles. Sim, sim, sim. Imbora, sim. A gente vai! A gente vai para lá. A gente vai para lá. Sim, sim, sim. O que aconteceu com ele? Acho que a gente estava atirando isso atrás. Corrê olhando as favorosas... O que? O que? O general dele está tomando uns tapas aí também. Acertou? Acho que ia pegar na árvore. Meu sangue está caindo! Meu sangue está aqui! Esse ataque foi o ataque mais aleatório que a Moira fez. Eu nem sabia que tinha um exército aqui escondido. O que é isso? 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 Aquele mundo duro! eu acho que alguma atualização que eles fizeram eu não mexi em nenhuma configuração do nada vai voltar calma aí um espécie muito doido parada bizarra ele tá falando com as piadas? normal aqui eu vou pegar alimento ah, é que eles têm essa cidade na Graal ali ainda, pode crer eu que esqueci dessa cidade mesmo tá falando com as piadas tá falando com as piadas é, vou fazer só mais um turno com a ratinha só e a gente já vai para as irmãs vamos colocar aqui defesa do corpo a corpo aqui pode botar calda armada vem aqui que provavelmente eles vão querer atacar esse lugar não vão resistir aí pode colocar o negócio de uma pulada eu vou pegar o negócio de uma pulada e lá é que pode colocar a guarnição que não tinha e vamos ter que brigar com a eléctrica agora né velho um pouquinho treta demolidor, não me caça por favor humm... humm... Agora, então, perseguir os arqueiros dele vai ser um saco, velho. Mas vamos tentar cercar aqui na melhor forma possível. Ahn... Algo de errado não está certo. Agora está certo. Merda, larga, larga! Não perca a calmação! Não perca a calmação deles! Me leva a chame Eu vou morrer! Vem para cá vocês, a iluminação vem aqui. Aqui esses cavalos deles montados. O cara já está tomando tiro. Vem pegar os arqueiros deles. Pega aqui, cachorrada. Tem um monte de arqueiro aqui. Aqui tem uns pequenos que estão atrapalhando vocês. Sai daí. Esse cachorro tornou muito fácil brigar com os elfos. Isso aqui é a famosa Electra? Se o elfo não atira flecha, o elfo não ganha guerra. Vem. 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 Imagina começar a batalha com menos de 75% de vida. Não seria muito legal. Ahn... Aqui agora coloca... Para bufar as praias tempestuosas, esse aqui. Bom de chibata. Os comandantes mais sábios são muito amigos da chibata, pois ela vai muito além de uma ferramenta motivacional para encorajar disciplina e bom comportamento. Vai dar essência de projeto para nossos ratinhos mais fracos. Hummm... 10 mil de renda? Calward já temos nossa guarnição aí com muralha, o que é maravilhoso. E aqui não precisa gastar dinheiro aqui não, vai. Onde que tá a Pitana pra melhorar a cidade? Templo de Cane, é bom. E aqui põe o level 3 do Boca da Agra F. As minas se espalham como se fossem infinitas, todo poço e filão representa mais um túnel de possibilidades temerárias. Ok... E bora. Último turno passado dos ratos pra gente ir pras irmãs. Não é feitiçaria, é tecnologia. Ela não pode ter estabilidade, tem que ser perfeita. Aí tem que ter muita sorte, velho. Coisa que eu não tenho. Olha lá o cara caindo na bait. Ai, mano... Imagina, o cara passa em cima do exército, ele não vem emboscado, aí ele pisa, aí aparece 20 abombinação infernal do lado, ele olha pra um lado, olha pro outro, aí ele... Ok, estou indo embora. Adeus. Imagina um gru roedor com 10 modificações complementares estável. Dá pra ficar sinistro. O que a gente fez ali é a Praga Tempestuosa, com 5 modificações e está estável até então. Construtor, esse aqui a gente já viu várias vezes, lote de tanque aumentando. Nossa Praga Tempestuosa que está aí, olha. A Praga Tempestuosa que já é uma infantaria boa dos Skavers, né? A melhor que tem de corpo a corpo, com todos esses bônus aí que eu consegui colocar pra ela. E está estável. Então, dá pra forçar um pouquinho mais, já que não tem nenhum nível de estabilidade ainda.